E ae DJ Prozinho, manda pra elas danada Olha o barulhinho Desce, desce, sobe, sobe Desce, desce, sobe, sobe Travessa, xereca, safada no meu revólver Travessa, xereca, safada no meu revólver Travessa, xereca, safada no meu revólver Travessa xereca, safada no meu revólver E ae DJ Prozinho, manda pra elas danado Olha o barulhinho Ae DJ Prozinho, manda pra elas danado Sai, me sinto bita, pode crer que eu finessa E tu mata pra mim, vai te escurruca, pera Desce, 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 sobe, sobe Travessa xereca, safada no meu revólver Travessa xereca, safada no meu revólver Travessa xereca, safada no meu revólver